Então, vamos analisar o Bitcoin e mercados após a fala do Jerome Powell e sim, parece que o sonho acabou. Primeiro, o sonho do Exa e agora, então, o sonho do Bull Market. Eu vou comentar também qual foi a minha percepção sobre a fala do Jerome Powell e o que eu espero para o mercado, nada muito diferente do que eu já venho estimando, que eu comentei inclusive para vocês no vídeo de ontem. Então, vamos dar uma olhada em tudo isso. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like para apoiar, extremamente importante. Se inscreve, ativa as notificações e participe também da comunidade, tanto no Discord quanto no Telegram. E convido a todos a participarem e serem membros do canal. Também você pode ser um membro VIP se você desejar, se você já é um trader afiliado. Hoje eu não consegui fazer análise para os membros porque eu estava em viagem, eu cheguei algumas horas antes aqui, quase perdi o discurso do Jerome Powell. E amanhã eu devo voltar de novo com as análises aí, conteúdos exclusivos para membros. Então, deixe de participar. E se você já opera futuros nas corretoras que eu estou aqui recomendando, você pode então virar um trader afiliado e participar do grupo VIP no Discord gratuitamente. Inclusive, a gente estava comentando no Discord sobre pontos de entrada para shorts no Bitcoin, o que estamos fazendo. Tem até gente ali que opera bastante pesado, já está participando ali com a gente. Então, não deixe de participar que vale muito a pena e vai mudar com certeza seu jogo para quem já está operando futuros. Então, pessoal, vamos lá. Começando pelas P500 aqui. O mercado não gostou da fala também do aumento dos juros, subiu 50 basis points a taxa de juros. E a minha ideia, a minha perspectiva aí realmente é do aumento de taxa de juros continuar. Basicamente, eu não vejo sentido nenhum o mercado, o Banco Central agora reduzir o aumento de taxa de juros, assim, parar com o aumento, ou seja, reduzir muito. Porque eles estariam jogando fora todos os ganhos que eles estão tendo, as melhorias que eles estão tendo aos poucos, que estão muito lentas ainda, inclusive. E eu comentei ontem para vocês que, de longe, não estou acreditando nem um pouco no possível correção aí, é o rally de bear market. Algumas pessoas estão falando em bull market já, mas a gente não teve nem o rally de bear market, quanto antes um bull market. Então, pessoal, está longe do bull market. Quem está falando para vocês aí sobre bull market, tome cuidado com quem vocês estão aí, de fato, seguindo aí, porque a gente não teve nem esse rally. Então, acho que quem der um bull market para o Bitcoin e para os mercados, tá bom? Então, essa região que a SPK100 testou aqui é uma região de resistência, a gente teve esse falso rompimento aqui, tá? Realmente estava me assustando aqui, porque eu comentei para vocês, inclusive, ontem, que eu não esperava esses rompimentos aqui, mas a volatilidade do mercado é assim. O mercado já estava comemorando aqui, né, de fato. Mas, para mim, pessoal, isso aqui é muita gente que está aqui bearish, acaba deixando aí também regiões de stop. O mercado tem essa questão aí de aproveitar o impulso dos otimistas para poder liquidar os shortados, tá? Então, basicamente, como funciona aí também o mercado. Eu vou, inclusive, fazer uma aula sobre isso, né, busca de liquidez, como funciona a dinâmica do mercado, tá? É importante vocês entendam isso aí quando estiverem operando. Então, a SPK100 aqui está formando um padrãozinho aqui que eu não gosto muito, vocês já sabem, acompanham o meu canal aqui, sabem que a gente está formando um padrão aqui de um doji aqui, né, já no diário, em outros tempos gráficos aqui, um diamantezinho, né, pessoal? Então, para mim, aqui, a chance maior é a gente acabar rompendo essas zonas aqui para baixo e formando aqui, buscando essa projeção que daria aqui, por exemplo, a SPK100 já testar essas zonas aqui de novo dos 3.800, né, isso que eu estou esperando aqui agora, tá? Não estou acreditando que a gente vai ter um Natal aí, um Peru de Natal muito bom, tirando o Sam Bankman Free, desse sim vai ter um Peru bem gostoso lá na cadeia, né? Então, aqui, a SPK100, na minha opinião, está bearish o cenário aqui, tá? Não estou acreditando que a gente vai subir aqui, romper essas regiões aqui dos 4.180, que eu acho que cheguei a buscar. E aqui no mensal, vamos dar uma olhadinha no mensal, que é interessante aqui, esse candle está formando esse quase doji aqui, que é um candle já que mostra a definição, né, a definição aqui, mas é um candle, para mim, nessa situação aqui mais bearish. E não se esqueçam dessa média aqui, de acompanhar a média de 21 meses aqui, 21 meses exponencial, que se a gente fechar, então, o mês aqui abaixo dessa zona aqui dos 4.000 pontos, eu acho que vai ser bem complicado para os mercados, porque a gente está aqui nesse cenário aí do beijo da morte ainda, a gente tentou várias vezes ficar acima aqui dessa região da média, a gente não consegue, de fato, ficar muito tempo aqui em cima, tá? Então, para mim, eu acredito que esse cenário mais provável, na minha opinião, é a gente, sim, ter aqui, romper essas regiões aqui de baixo, a SPK100 perder essa região dos 3.500 pontos, tá, pessoal? E eu não estou falando isso aqui porque é achismo, não, mas é realmente... A situação está caótica, tá? O macro ali, essa situação está bem complicada mesmo aí, sem falar aí da situação geopolítica, já está complicado. Então, para mim, aqui é o cenário mais provável de acontecer a gente perder essas zonas aqui, tá? Daí, obviamente, o Bitcoin já corrigiu bastante, tem que levar tudo isso em consideração. Eu acho que o espaço que o Bitcoin tem para mover aí também, pelo menos aqui agora, porque eu estou vendo aí, não é um movimento tão grande quanto a gente poderia ter na SPK100 aqui agora. SPK100, sim, ela pode perder isso aqui muito rápido, ela cai cerca de 15% aí, tá? É muito rápido. Mas o Bitcoin já teve a correção bastante, a gente pode dar uma consolidada um pouco mais aí, tá? E a gente está em um período de capitulação também dos mineradores que está recém-iniciando, né? A gente teve venda aí dos mineradores há bastante tempo, bastante pesada. Agora, isso está diminuindo já, pelo que eu estou vendo aí, acompanhando. Mas ainda é um período que deixa a rede de Bitcoin fragilizada, um pouco mais, né? Perde o valor dela ali, enfim. E a gente tem um período que o Bitcoin vai consolidar um pouquinho mais, não espera a gente romper a região dos oito, vou comentar um pouquinho mais para vocês. Então, SPK100, acompanha essa região aqui, essa região dos 4 mil pontos aqui, tá? Acho que é importante ver o fechamento mensal, vai ser extremamente importante agora em dezembro. Então, dia 31 de dezembro, não estarei comemorando a virada do ano, estarei, de fato, olhando aqui o fechamento mensal das SPK100. Não, brincadeira, pessoal. Vou relaxar no final de ano aí, tá? Então, procurem relaxar, porque vai ser um momento que vai ter pouca gente de olho, de fato, no mercado. Acho que não vai ter tanto volume, assim, tá? Então, é um momento que a gente tem que aproveitar, cair fora um pouquinho, dependendo aí, né? E aproveitar o tempo aí com as pessoas que a gente gosta, enfim, descansar um pouco. Mas a minha perspectiva é ver o mercado voltar a cair aqui a SPK100. Vamos puxar aqui, então, o índice do dólar também. Quero mostrar para vocês o que está acontecendo aqui com o índice do dólar. Ele não reagiu tanto assim não, tá? Essa questão aqui não reagiu tanto não. Na verdade, eu estou me surpreendendo com o índice do dólar aqui, tá? Não está reagindo tanto, isso é ruim, né? Mas ainda estamos aqui, ó, se a gente olhar, deixa eu puxar até o diário para ver como é que está o diário aqui. Ainda estamos aqui formando aqui, ó, o índice do dólar não perde aqui o RSI nessas zonas aí, ó, dos 26, tá? Então, acho que está fazendo fundos descendentes aqui, enquanto a RSI segura nessas zonas aqui, para mim, já é bastante bullish, né? Então, eu acho que o índice do dólar está buscando aqui uma zona já, um fundo local aqui, na minha opinião, tá? É isso que eu estou aqui de olho para, nesse momento. Pode ver que está caindo, só caindo aqui, ó. Só caindo, fazendo fundos descendentes aqui, enquanto o RSI praticamente ficou estabilizado nessas zonas aqui. Até fez uma alta, né? Perdeu aqui embaixo, mas eu acho que tem grandes chances, chances, sim, do índice do dólar voltar a subir, tá? Pelo menos aqui agora no curto prazo. Então é isso, pessoal. Não estou esperando nada bom aí para o final de ano, para a PSP 500, tá? É a minha perspectiva aí, mas, obviamente, minha análise aqui está bem, bastante superficial disso aqui, mas é o que eu estou olhando aqui agora, né? Falando, então, do Bitcoin, vou comentar que vão passar também os pools de criação, que eu sei que vocês gostam de ver aí. No grupo do Discord VIP ali, eu já estava atualizando o pessoal ao longo da fala do John Paul, fiz alguns updates ali, que eu cheguei aqui, no novo local que eu estou aí, e já estava atualizando o pessoal, correndo, né? Porque eu não pude fazer análise hoje de manhã. Tive alguns problemas com a minha viagem, inclusive me atrasei aí para chegar, né? Então, vamos lá. Bitcoin, o que você pode ver aqui agora? Olha esse candle aqui, pessoal. Olha esse candle aqui, monstruoso do Bitcoin. Está simplesmente horrível aqui. Eu acabei tomando um stop nessas zonas, mas eu consegui abrir um short aqui de novo nessa zona aqui, próximos 18.200, tá? É um shortzinho que eu abri aqui. Então, vou carregar esse short por um tempo aqui agora. Essa aqui é a minha ideia. Para compensar, inclusive, esse stop que eu tomei aqui vai ser muito bom, mas obviamente que eu acabei entrando com a mão não tão grande também. Então, não vai ser um ganho assim maravilhoso, mas pelo menos alguma coisa para a gente compensar, para compensar aquela perda, aquele stop que eu tomei dois dias atrás. Então, pessoal, do Bitcoin, o que eu estou de olho aqui? Vamos baixar o tempo gráfico, porque esse diário aqui não dá para ter uma noção, né? Inclusive, eu estava assumindo que o Bitcoin não ia perder essas zonas aqui, 17.700. Ele acabou rompendo aqui que eu tomei o meu stop. E ele foi buscar aqui perto dessa zona de supply 2 que eu comentei para vocês, né? E acabou, então, retraindo, né? Então, a partir daqui próximo aqui dos 18.200, eu já fui abrindo shorts aqui aos pouquinhos. Eu tinha uma ordem pesada aqui na região dos 8.400, porque a gente tinha aqui também muito próxima a questão do CPR mensal, ó. E também tinha pulso de criação também. Então, se o CPR mensal está na região aqui, 18.455, tá? Aliás, para os membros, eu vou fazer um tutorial completo do CPR mensal, como funciona o indicador também aqui, explicando todos os detalhes, todos os indicadores que eu vou falar aqui, pessoal, vou estar, vai estar lá para os membros também, tá? Para o nível que é a partir de trader, tá bom? O trader vai ter já esses indicadores, tutoriais, tudo que eu uso aqui nos meus vídeos para você poder entender. Por enquanto, esses vídeos não estão prontos ainda, eu vou gravar eles, tá? Mas o CPR mensal é um indicador que todos, todo trader profissional usa aí, tá? É importantíssimo para acompanhar uns pivôs mensais, né? Aqui os pivôs centrais, aqui no caso, estão nessa zona, e o Bitcoin, ele não conseguiu romper essa zona aqui dos 18.450, né? Então, e como tinha pulso de liquidação nessa zona dos 18.400, eu tinha uma ordem pesada aqui de short, aqui acabou não pegando, infelizmente, né? Mas ordens pequenas, ele já foi pegando. Então, é muito importante que você você nunca deixe para botar no highblock, ele mostra, por exemplo, liquidez na região dos 18.400, não bota só a ordem de venda ali, porque acontece muito do Bitcoin ir lá buscar essa liquidez, muito próximo, e acabar não batendo exatamente no ponto, tá? E pode acontecer também de passar, né? Então, você tem, às vezes, vale a pena ou você botar o stop logo depois, ou botar um pouco mais acima, ordens mais pesadas, às vezes, né? Então, tem que você pensar um pouco aí, porque o indicador não é perfeito, ele não vai acertar exatamente onde o Bitcoin vai, mas ele ajuda muito aí, como vocês estão vendo nos últimos vídeos, né? Então, para o Bitcoin é isso, tá? Então, agora estou esperando, na minha opinião, acho que o Bitcoin vai dar uma mandada aqui, porque essa região aqui, essa região dos 17.600 foi um ponto que a gente demorou para conseguir romper. Então, vamos baixar o tempo gráfico aqui no 4 horas, essa zona aqui que a gente teve dificuldade para romper aqui, de fato, né? Então, para mim, vai ser uma zona de suporte, essa zona aqui dos 18.000, 17.500, tá? Então, a gente tem um suporte grande aqui agora, mas é muito cedo para a gente poder dizer, tá, pessoal? A gente teve esses candles recém-formados aqui agora, então, também sobre os pontos de liqueiração, os pools de liqueiração aqui, estão muito recentes, na minha opinião, mas a gente pode também até botar no RSI aqui alguma tendência, que vocês podem fazer linha de tendência aqui também no RSI, essa zona aqui próxima aqui dos 54, 55 do RSI, provavelmente vai ter um suporte, tá? Tem que ver qual o valor que vai cair isso aqui, tem outro indicador que eu uso para ver esses valores aqui, tá? Mas eu não vou mostrar para vocês aqui agora nesse vídeo. Quem for do grupo VIP e quiser saber, me pergunta depois ali, eu posso falar no grupo VIP sobre isso aqui também, quem quiser. Mas essa zona aqui do RSI, no 4 horas, acho que vai ser uma região de suporte aqui, eu estimo que a gente vai formar próximo a essa zona aqui, para a zona 17.400, a gente volte aqui a testar, pelo menos. Então, para mim, essas zonas aqui vão ser, então, um suporte para o Bitcoin aqui, pelo menos local, tá? Então, aqui, vou desenhar um retângulo nessa região. Isso aqui é só análise gráfica, tá, pessoal? Vou entrar aqui daqui a pouco no sentimento também, na análise dos pools de liquidação, de liquidez aqui do Bitcoin. Então, para mim, essa zona aqui vai ser uma zona de suporte, aqui é a região 17.200, aqui mais ou menos, 17.300. A gente pode ver, inclusive, o EPDR tem aqui um certo suporte nessa zona, tá? Então, para mim, eu acho que sim, vale a pena a gente avaliar, buscar shorts aqui agora, né? Aqui, shorts, no caso, nessas zonas de Fibonacci, desse topinho aqui, até esse fundo, que a gente fez local aqui, buscar shorts aqui nessa zona de 50%, que é 17.900 aqui, mais ou menos, tá? Até a região dos 18.000 dólares. Eu acho difícil voltar dos 18.000 dólares aqui, na verdade, mas essa zona aqui, 17.800, todas essas zonas de Fibonacci aqui, são regiões, então, de resistência. Para a gente fazer, então, o fundo mais baixo aqui, próximo dessa zona aqui, dos 17.200, 17.300, tá? Que é a região que a gente tem, então, suporte aqui no VPVR, tá? Então, isso aqui que eu estou olhando aqui agora, acho que pode ser um trade interessante, olhando só a análise, análise simplesmente gráfica aqui, tá, pessoal? Então, é o que eu estou olhando aqui agora, então, essa zona aqui, realmente, como foi uma zona difícil de a gente conseguir romper, toda resistência, quando ela é muito difícil de romper, quando ela é rompida, ela acaba virando, a resistência acaba virando um suporte, tá? Então, isso é importante vocês terem noção. Então, quem está em short aqui, acho que vale a pena, sim, de realizar nessas zonas aqui, próxima dos 17.300, a gente vai ter um repique aqui depois, para a gente poder reescalar shorts também de novo. Então, seria mais ou menos esse movimento aqui que eu estou olhando aqui agora para o Bitcoin, ó. Seria, então, deixa eu pegar aqui a ferramenta de desenho, vamos tirar aqui o CPR, que a gente não precisa mais. Até a gente pode botar o CPR, porque ele pode acabar virando resistência depois, tá? Então, aqui, ó. Então, a gente fez essa queda aqui agora, né? Nessas regiões, voltando a testar aqui essas zonas aqui agora, eu espero que a gente vá fazer um fundo mais baixo nessas regiões aqui, ó, né? Pegar um pouco de... Vai ter suporte nessas regiões aqui. Depois, o Bitcoin voltar a testar aqui essas zonas do... Ó, essa região que acabou aqui sendo suporte, vai virar uma resistência, e a gente faz o rompimento mais para baixo e volta a cair, tá? É isso que eu estou aqui imaginando, então, para o Bitcoin, tá? Honestamente, falando para vocês, é o que eu estou aqui olhando em termos de análise gráfica, tá? Tentando fazer aqui uma de mãe de Ná, obviamente, mas vai ter fundamentos também, com certeza, ao longo do tempo, vou mostrar para vocês aqui onde está a liquidez para o Bitcoin, e vai fazer sentido, acho que vai fazer sentido que eu estou aqui de olho, tá? Eu não acredito que a gente vai simplesmente agora romper para cima aqui com a SP500, com o potencial de SP500 corrigir, e também com a questão dos mineradores que está simplesmente ainda, pessoal, nessa questão de capitulação. Não vejo o Bitcoin rompendo lá para cima de 19, 20 mil dólares, está longe disso, é o cenário mais provável, na minha opinião, aqui agora, nesse momento, tá? Então, não existe certeza, existem probabilidades, tá, pessoal? Isso é extremamente importante que vocês tenham noção quando vocês assistem os meus conteúdos ou qualquer analista que tiver aqui no YouTube, ou qualquer lugar, tá? Só existem apenas probabilidades, beleza? Aqui no RSI, a gente não fez nenhuma divergência, enfim, está acompanhando isso também, mas aqui a gente teve aqui o Money Flow optando junto com o RSI, aqui já pontos sobre compra, tá? Então, já é um ponto que a gente tem que avaliar para buscar shorts, tá? Acho que, além disso, a gente teve aqui no TRDR muita, muita, muita compra-mercado, ó. Então, delta de volume aqui, muita compra-mercado nessas regiões, muita liquidação, muita liquidação de shorts aqui também, pessoal, 30 milhões de dólares, mais aqui subindo também mais. Então, acho que sim, é um ponto que a gente tem que avaliar já de escalar shorts, tá? Inclusive, eu comentei para vocês ontem que eu só estaria interessado em, no caso, entrar em shorts para o Bitcoin, ele fazendo um rompimento ali falso nas regiões mais acima, porque muita gente, com certeza, vai posicionar stops ali, nas regiões mais acima dos 18 mil que o Bitcoin buscou. Então, para mim, eu estava interessado em shortar Bitcoin na região a partir dos 18 mil e 200 ali para cima, tá? E foi exatamente o que eu fiz hoje e, por enquanto, esse trade está aqui dando muito bom, tá? Então, para mim, aqui realmente foi o que eu consegui ver nos últimos dias. as sardinhas continuam vendendo aqui agora, voltando a comprar nessas zonas, né? Mas eu acho que a gente vai, sim, acabar aí caindo mais, tá? E vou acompanhar como vai ser nos próximos dias, eu vou atualizando vocês, tá? Vamos olhar aqui os pools de liquidação aqui da BitMEX, também da Binance. Olha só, muita liquidez aqui nas regiões abaixo, aqui na região dos 17 mil 400. Aqui tem liquidez dos longs aqui, tá? De 100 vezes, então, existe possibilidade, sim, grande possibilidade de voltar a testar essas zonas. Então, para mim, aqui essas regiões aqui, até aqui essa zona aqui dos 17 mil e 200 aqui próximo, esses primeiros pools de liquidação, eu acho que bem provável do Bitcoin acabar buscando aqui, deixa eu botar os valores para a gente poder acompanhar, tá? Então, para mim, aqui essa zona aqui, 17 mil e 300, aqui essa zona aqui, com certeza, eu acredito que é chance grande a gente poder aqui, aqui eu estarei interessado em realizar esses shorts que eu estou com ele aberto aqui agora, para depois reescalar mais acima, né? Vamos ver como vai ser aqui as formações de liquidez, tá? Mas para mim, é uma região que assim a gente pode avaliar de... no caso, realizar esses shorts aí, tá? E depois, eu acredito que sim, grande chance de buscar essas regiões mais abaixo aqui, tá? A região, voltar para a faixa de 16 mil dólares de novo, eu acho que é bem provável do Bitcoin fazer isso, tá, pessoal? Vamos olhar aqui a Buy, né? Só como estava lindo hoje aqui, a região dos 18 mil e 400, inclusive aqui no grupo VIP do Discord, vou se conseguir mostrar para vocês aqui o Discord rapidamente aqui, ó pessoal, eu acabei postando essas zonas aqui do... do... aqui do... 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 Highblock, desculpa, eu perdi a palavra aqui, então acabei postando aqui do Highblock, pessoal, aqui tá, tem muita gente acompanhando, tá aqui o André Velar, comentando aqui, o Matheus Magalhães, cara aqui também, pô, gente finíssima lá, conheci em João Pessoa, opera lá um fundo de investimentos, tá aqui também no Discord VIP, tá, então, o pessoal acompanhando já aqui, o pessoal já postando aqui os seus pontos aqui de liquidações aqui da Highblock, né, aqui o Matheus também colocando as ordens aqui, entrei nos 18 mil e 200, então pessoal, eu tô comentando aqui o que eu estou fazendo aqui dentro do grupo Discord, tá, então não deixe participar e eu postei que tem inclusive aqui esses pontos de liquidez aqui no Discord, né, durante a fala do Jump Power, tá, então acho que é um ponto que vale a pena vocês participarem do Discord VIP, tá, de novo, é gratuito pra quem é trader afiliado, vou deixar os links aqui na descrição e comentário fixado, tá bom, quem é membro trader ou investidor vai estar acompanhando isso aqui de perto comigo, tá, eu e mais traders com experiências vão estar lá também no Discord aí pra gente poder comentar esse mercado em breve em voz, tá, em voz aí, coisas que não vão aparecer aqui no YouTube ali, tá bom, então, nessas regiões que eu estava interessadíssimo em escalar shorts aqui, tá pessoal, nas regiões de 8 mil e 400, mais pesado, né, e acabou não pegando essas ordens aqui, mas pegou ordens aqui na região dos 8 mil e 200, né, a gente tinha uma ordem de venda aqui, tá, e essa última ordem aqui infelizmente acabou não pegando e temos liquidez agora formando pra baixo aqui, tá, então, quem quiser shortar tem que botar o stop acima aqui dos 8 mil e 400, na minha opinião, tá, e tentar ver o melhor, a melhor entrada possível, então, toda questão agora de risco retorno, né, você vê onde está seu stop e botar aqui as entradas de shorts pra buscar a região de 17 mil e 300, isso que eu estou olhando aqui agora, bastante liquidez formada aqui até essa zona aqui de 17 mil e 500 aqui no 12 horas, tá, 17 mil e 500, bastante aqui nessa região de 17 mil e 750, né, deixa eu fazer um update aqui também, porque isso aqui faz um pouquinho que eu faz algumas horas que eu acabei abrindo, né, ó, tem até uma atualizada aqui agora nesse momento, ó só, tem bastante liquidez aqui então aqui agora, ui, uma bagunça aqui, bastante liquidez na região de 17 mil e 500 aqui agora nesse momento, tá, então, grande chance de voltar a testar essa zona, tá, acredito que pode ser um ponto de fazer pelo menos a parcial aqui nesse short, com certeza, tá, olhando aqui então o de 7 dias aqui na Binance, ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma atualização, é, por enquanto pra mim aqui tá mostrando aqui a região de 16 mil e 600, tá galera, mas ainda cedo, como o mercado moveu muito, ele pegou muita liquidez de todos os lados, vai demorar um tempinho pra formar esses pools de liquidez, esses hitmaps de liquidações, tá, tem que esperar o mercado sedimentar um pouco aí e os traders se posicionarem, tá bom? E o Kings Fisher aqui só pra passar rapidamente, tá, Kings Fisher aqui que não tem acertado muito, Kings Fisher não tem gostado tanto assim na ferramenta, mas ela dá pra ter uma ideia pra gente pôr esse posicionar, deixa eu tentar dar uma refresh aqui nessa página, ver se vai abrir, não estou conseguindo, deixa eu tentar dar um pause aqui, é, o Kings Fisher aqui não tá ajudando aqui nem um pouco nesse momento, tá, então peço desculpas por vocês, galera, então é isso, tá, eu acho que realmente não tem boom market, não tem rally de alta aqui agora nesse momento, infelizmente, vai ser um final de ano um pouco pacato na minha opinião, e mais, tô mais bearish aí, voltei a ficar, já estava, não mudou muito, tô bearish ainda, né, desde que, há bastante tempo já bearish aí com Bitcoin, vocês sabem, e, mas sempre fazendo meus trades, né pessoal, compra na hora que tem que comprar, venda na hora que tem que vender, que eu acho pelo menos, tá, basicamente o que eu estou fazendo, tá, então espero que tenha ajudado vocês aí no vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, extremamente importante, se você não está inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações, participe da comunidade aqui abaixo, e a gente se vê então, muito em breve, um abraço. E aí